Meu nome é Gabriele, eu sou hooker no Pastê E eu comecei a jogar rugby há um ano e meio, dois anos atrás No União com o técnico Tim Baines Depois no Paulistânia com o Miúdo E eu recebi recentemente um convite Pra jogar no Christchurch Só que os custos são bem altos E eu vou precisar de uma ajudinha Porque tá bem difícil E pra me ajudar é só acessar o rugby calcinha E ver como faz